Estamos a caminho E aí Gente, olha a irmã do aniversariante Que princesa que ela está Dá uma olhada no meu final, que linda Manda beijo Gente, olha quem está aqui Maravilhoso Dá um canal de vocês Gente, olha quem está aqui também Maravilhoso Gente, olha quem está aqui Olha esse menino bonito Olha o guia aqui Não gosto de beijo Gente, olha quem acabou de chegar aqui Está maravilhosa Olha o que maravilhosa Que lindo Gente, finalmente Nós encontramos nessa linda Maravilhosa Maravilhosa Gente, olha essa pessoa maravilhosa Olha ela Olha ela Olha ela Olha ela Olha ela Já sentou? Ei Tomei 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 Olha que amor Nossa Olha ela É Tomei 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 E eu fiquei pensando, eu falei, meu, o que eu vou falar com tanta gente me olhando? A gente tenta imaginar alguma coisa na cabeça, mas é sempre muito difícil. E aí 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 E aí